Música Tomada 1, cena 2, cocrete sei lá, ação! Galera, só uma coisa, só uma coisa, dá uma olhadinha nesse vídeo aqui, galera, vocês viram, cara não tá nem aí, deixa raspar tudo, puta que par, galera, vem esse vídeo, galera, gostou do vídeo? Clica no gostei, adiciona os favoritos, ajuda a gente aí compartilhando nas redes sociais, Facebook, Twitter, beleza? Ajuda a gente na divulgação aí que a gente tem novidades pra vocês aí, uns eventinhozinho, valeu? Abraço galera, até mais, bora pra vergonha. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.